Fala pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Mais uma etapa aqui do nosso projeto Motorhome. Algo que é muito importante, a gente está no Brasil, um país tropical, e tem um sol, vem com tudo, então o carro deixa muito abafado. E a gente teve a experiência de via para a Argentina, e quando a gente atravessou aquele deserto, era tão quente quanto aqui no Brasil. Portanto, a gente está vendo que outros países da América do Sul também vão castigar a gente com o sol. Então, se a gente não tiver alguma ventilação, vai ficar bem difícil para a gente ficar dentro da Doblô. Tem como viajar sem? Tem, mas a galera viaja sem. Mas com mais conforto, como a gente também quer cozinhar dentro da Doblô. Então, imagina só, a gente fez um hambúrguer, que vai dar aquele cheirão dentro do carro. Então, talvez só a janela não vai ser o suficiente. Então, a gente vai colocar hoje a Clara Boia. Então, está aqui fechadinha ainda, eu vou abrir para mostrar para vocês. E ela vai cumprir esse papel de tirar esse cheiro de comida, mas também o ar quente, né? A gente tira para fora e eu consigo, com o ventilador, jogar um ar novo, um ar fresco para dentro do carro. Beleza? Então, agora a gente vai abrir aqui e vou mostrar para vocês. Então, pessoal, isso está aqui na minha mão. Essa aqui é a nossa Clara Boia. Vai ter que ser um papel muito importante para a gente. A gente pegou lá na Blue Home, uma empresa especializada aqui em traders e peças e acessórios, né? Todo esse universo de motorhome. Inclusive, um abraço para a Patrícia aí. Vou deixar o contato deles aqui na descrição. Então, acabei de tirar da caixa. Olha como é que funciona a Clara Boia, tá? Então, basicamente, a gente vai colocar ela em cima do teto, beleza? Uma pedação eficiente ali para não entrar água, né? Ela tem o tamanho aqui de 28 por 28. E olha só. Essa parte aqui, pode dar um close aqui, cameraman? Aqui ela está ali. Ela tem esse LED. Vai ser muito importante para iluminar. E isso aqui também é uma peça que funciona como um mosquiteiro. Ele é eficiente para isso. Então, ou seja, a gente consegue deixar... Acabou de cair uma carambola aqui, gente. A gente está aqui na casa do Maurício, que é um amigo meu. Inclusive, ele também vai montar um projeto no carro dele para viajar. E aí, ele deu essa moral. Estou usando a ferramenta dele para cortar o cutico-cutico. Estou usando as meleiradeiras também. Um abraço aí para o Maurício, que está nos ajudando. Continuando. Então, a gente vai conseguir deixar a carabóia aberta. E não vai ter problema com o mosquito, sabe? Então, isso é muito importante. Até porque a Thalia é alérgica. E nem só por isso, né? Porque caso o mosquito da Dengue e qualquer outro mosquito aí que a gente vai viajar apareça, a gente vai estar protegido. Então, aqui ele tem já esse ventiladorzinho. Ele tem a função de exaustor e também de ventilador. Então, ele consegue puxar para fora e jogar para dentro o ar. Tá certo? Tem aqui as pecinhas certinho. E a gente quer fazer a instalação. Aqui na Doblo, a gente quer mostrar para vocês também como é que faz essa instalação e tudo mais. Beleza? Então, galera. Esse aqui vai ser o funcionamento, né? A gente consegue deixar ela um pouco levantada. Então, já faz a ventilação natural. E aí, com o ventiladorzinho, vai dar mais uma moral, né? Com a potência ali da elétrica. E aí, depois a gente vai fazer a instalação elétrica também, para colocar para rodar. Bom, é isso aí, né? Vamos à obra. Então, galera. Estou aqui, me virando maravilhista. Como que é? Marabalista? Estou se equilibrando aqui, porque eu estou pisando só em cima das colunas do carro, né? E é bem frágil, assim, o teto do carro. Mas eu estou com receio, né? Às vezes aguenta certinho o peso, mas... Vai que o cara lá embaixo. Eu coloquei essas fitas aqui, para ajudar a demarcar, mas também que na hora que eu for passar aqui a tico-tico, não arranhe o restante do teto. Então, é isso aí. Vamos agora cortar. Vamos lá. 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 Vamos lá.